Música Nós definimos como prioridade, para este mandato de 2019-2023, a criação de uma agenda cultural. E pensamos que neste mundo, nesta era digital, é importante que ela seja eletrónica, virtual, onde o objetivo é recolher toda uma informação da produção artística e cultural da cidade e usar este espaço da agenda cultural como uma janela para difundir este trabalho que é feito ao nível da cidade. Música Criatec nos aproximou das empresas para a gente poder expor lá as nossas ideias, as nossas opiniões, daquilo que é o nosso trabalho. Música O que me levou a participar deste evento da CCMA foi, primeiramente, as propostas que ali vimos. Vimos que são criativas em primeiro lugar e tem um valor não apenas monetário, mas sim cultural, ou seja, empodera também a sociedade e aqueles fazem parte dela. Música 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 Em relação à proposta que trago, a minha expectativa é muito grande. Primeiro porque, logo do princípio, esta edição do Criatec Academy, ela traz uma abordagem diferente. As abordagens anteriores eram no sentido dos empreendedores, dos freelancers, dos criativos, trazerem as suas ideias, as suas inovações, os seus projetos e então vendê-los ou promovê-los para potenciais investidores. Nesta edição, a coisa mudou totalmente para melhor, porque desta vez foi o CCMA e o Criatec Academy que foram à busca de problemas perante instituições do Estado e privadas e trouxeram até nós, criativos, no sentido de, tragam-nos soluções criativas para resolver os problemas que existem nestas instituições. Música 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 Música